No próximo dia 5, ocorrem as eleições gerais deste ano. Serão eleitos deputados federais, estaduais, senadores, governadores e presidente da república. Em conquista, cerca de 220 mil eleitores estão aptos a participar do processo eleitoral. Todos esses eleitores estão divididos em três zonas, a 39ª, a 40ª e a 41ª. Ao todo, são 632 sessões de votação, ou seja, 632 urnas como essa daqui. O voto que o eleitor depositar no próximo domingo em uma dessas urnas é secreto. Mas será que você sabe o que é e o que não é permitido no dia das eleições? Geralmente, o que pode ser usado no dia mesmo, acredito eu, os santinhos, é para fazer a votação. Na verdade, a boca de urna eu sei que é proibido. Na verdade, é só isso que eu sei. Mas o que você pode usar, você sabe? Pode usar a plaguinha, pode usar, pode votar com a plaguinha. Agora, se você for fiscal e tiver com o clachá, você não pode entrar para votar com a plaguinha colada. De acordo com este juiz eleitoral, os santinhos são permitidos, mas não podem ser distribuídos no dia das eleições. A autorização também vale para outros pequenos objetos que simbolizem a manifestação individual e silenciosa do eleitor por partido político, coligação ou candidato. Vale salientar que essa manifestação do eleitor, ela deve ser silenciosa, deve ser individual, para que não crie transtorno durante o período. Porque caso alguma coisa venha a exceder a essas especificações que a lei trata, vai ser considerado como boca de urna. E como boca de urna será tratado que a lei eleitoral estabelece como crime a boca de urna. Juiz, pode usar camiseta? Não pode. Inclusive, foi proibido a distribuição de boné, a distribuição de camisas, de chaveiros durante a campanha eleitoral. É uma conduta vedada pela lei eleitoral. Então, no dia da eleição, o eleitor também não poderá aportar qualquer tipo de objeto dessa natureza, porque poderá se configurar a boca de urna. Caso as regras sejam burladas no dia das eleições, há punição para o autor. Então, ele será preso em flagrante, conduzido até o local apropriado, que aqui em Vitória da Conquista é o distrito de segurança, onde ele será flagranteado por crime de boca de urna. Também está proibida a venda de bebidas alcoólicas a partir das 6 horas do dia 5 de outubro até as 6 horas da tarde do mesmo dia. Para que o processo democrático das eleições transcorra tranquilamente, é preciso que todos façam seu papel. Wilson não vai usar broches, adesivos ou bandeiras. No dia 5 de outubro, ele vai levar a consciência. E levar na sua consciência o seu candidato, na sua consciência. Não precisa que ele leve mais alguma propaganda política.